A mão na minha pegada quando eu colei em você Eu te chamei pro combate, foi só pra te dar prazer Entrei sem tirar de dentro, senti o sorrisão É língua dando o pescoço, é muito amor e paz É muito amor e paz, é muito amor e paz Nossa, que delícia em beber Meu pau tá ficando duro só de pensar em mim Que delícia em beber Meu pau tá ficando duro só de pensar em mim Que delícia em beber Meu pau tá ficando duro só de pensar em mim Você, pensar em você Nossa, que delícia em beber Falta fritando o cu, só de pensar em mim Nossa, que delícia em mim Falta fritando o cu, só de pensar em mim Falta fritando o cu, só de pensar em mim Tamou na minha pegada quando eu colei em você Eu te chamei pro combate, foi só pra te dar prazer Petra e sem tirar de dentro, sente o suor e tesão É língua dando o pescoço, é muito amor e paz É muito amor e paz, é muito amor e paz Nossa, que delícia em mim Meu pau tá fritando o cu, só de pensar em mim Que delícia em mim Meu pau tá fritando o cu só de pensar em mim Que delícia em mim Meu pau tá fritando o cu só de pensar em mim Você Pensar em uma coisa Nossa, que delicinha em uma Falta a fita no burro, só de pensar em uma Nossa, que delicinha em uma Falta a fita no burro, só de pensar em uma Nossa, que delicinha em uma ная Nossa, que delicinha em uma Obrigado.